Bom dia pessoal, boa tarde pessoal, aqui ó, os quebramolas, aqui da Bialdizio, graças a Deus e aos companheiros que continuando a luta, que reconheceram que aqui era uma causa nobre, necessitavam de ajuda, esse aqui é o pátio da empresa, atualmente agora é oleoplan, e estou gravando esse vídeo aqui para mostrar que os quebramolas foram colocados, e graças a Deus, para mim, que tive um acidente aqui, caia aqui, quase que foi atropelado, me sinto bastante aliviado agora, porque estou vendo que eles estão aqui e vai ajudar muitas famílias. Em nome de todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa área aqui, nesse trajeto da Bialdizio, por falta justamente desses quebramolas, eu agradeço a todos os companheiros de luta, que fizeram isso acontecer, agora estamos na luta para conseguir esse estacionamento, que a empresa até agora não conseguiu fazer. Valeu, e é isso pessoal, vou gravar mais outro videozinho ali na frente para não ficar muito longo. Boa tarde a todos.